Porque eu vou ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque o Alfredo tem informações pra gente a respeito do fim de semana, que foi bastante tumultuada. A gente já falou de uma ocorrência em um bar da cidade, envolvendo o policial, mas não parou por aí as ocorrências, né, Alfredo? A gente teve mais ocorrências ainda. Tivemos, Ana. Na sexta-feira, uma mulher de 50 anos acabou sendo atropelada por um carro após se jogar na frente do mesmo. Segundo os familiares da mulher, ela estava em um salão de beleza junto com o marido, onde ele teria ido cortar o cabelo ali na rua Protássio Garcia Leal. Durante uma discussão, ambos que já haviam ingerido bebidas alcoólicas começaram a discutir e a mulher saiu correndo, atravessou a Protássio Garcia Leal, que é uma avenida de grande fluxo, acabou se jogando na frente de um veículo, caiu na calçada e chamou o SAMU e a Polícia Militar. No local, ela reclamava de dores nas costas, disse que tinha se jogado no carro para tentar fugir das agressões e constantemente era agredida pelo companheiro. O homem relatou que não queria bater na mulher, disse aos policiais que estava cortando o cabelo, a mulher teria encherido bebidas alcoólicas, ido até o salão e exigindo dinheiro dele, e que durante a discussão ela teria tentado se jogar no carro, na frente do carro, para simular uma violência doméstica. A Polícia Militar ouviu ambos que não quiseram representar criminalmente, então não foram levados para a delegacia, e a mulher que reclamava de dores na coluna, disse para os socorristas do SAMU que não precisavam de atendimento e dispensou a ambulância. Logo em seguida, Ana, tivemos um esfaqueamento, esfaqueamento na noite de sábado, ali na Avenida Baldomero Leituca, no bairro Novo Aeroporto. Por lá, um homem de aproximadamente 35 anos e outro de 50 acabaram discutindo e entrando em luta corporal. A polícia foi chamada porque, segundo moradores, eles estariam armados com faca. Quando a polícia foi lá, dispensaram, disseram que não tinha nada a ver. 20 minutos depois, aí está as imagens para quem está nos assistindo, na calçada ali da garagem, um homem de 35 anos com ferimento na virilha, provocado por uma faca, e dentro da kitnet, um outro homem de 50 anos, que seria autor das facadas, estava desacordado, caído. A polícia acreditava que os dois estavam esfaqueados, mas o homem de 50 anos não tinha ferimentos por faca e provavelmente teria desmaiado após bater a cabeça com a queda devido às agressões. Esta é a faca utilizada na tentativa de homicídio. Os familiares que acompanhavam o trabalho de resgate da polícia militar relataram que provavelmente não fariam o boletim de ocorrência e tentaram dispensar a força policial que estava lá. Mas o policial registrou o boletim de ocorrência assim mesmo e apresentou a arma para a perícia, para que fosse feito o boletim de ocorrência. A vítima de 35 anos foi levada pelo corpo de bombeiros para a UPA, lá no São Carlos. Um homem de 50 anos que estava desacordado e que não tinha ferimentos por faca foi levado para o hospital auxiliadora porque ele não respondia estímulos e provavelmente poderia estar ou em coma alcoólico ou com traumatismo tremendo grave. Depois de passar por avaliação médica, o homem conseguiu recuperar os sentidos já pela manhã e deverá prestar depoimento nessa segunda-feira na DEPAC. Ainda na noite de sábado, esse homem de 35 anos que levou a facada na virilha acabou tendo uma piora por conta de uma lesão na veia permoral e precisou ser transferido às pressas para o hospital auxiliadora onde passa a oportunidade dos médicos. E Ana, esse final de semana tivemos incêndio. O corpo de bombeiros que vinha sofrendo com aquele incêndio lá em Brasilândia e Cisalpina a gente teve que trabalhar também dobrado aqui em Trasagúas porque no sábado tivemos um incêndio ali na Cascalheira. Temos as imagens aí no fundo da ADAR. O fogo que começou na beirada do rio provocado de forma criminosa. Os caminhões, o corpo de bombeiros e também da Metal Rio precisaram trabalhar dobrado para evitar que esse incêndio se alastrasse e tomasse conta ali das indústrias fogo que chegou muito perto das fábricas, pessoal aí, seguranças, brigadistas, funcionários das fábricas tiveram que abandonar os postos e começar a fazer o trabalho ali de mutirão para tentar evitar que as chamas atingissem as fábricas. A polícia militar foi chamada para poder fazer o isolamento da área. Um boletim de ocorrência foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comitário, que vai investigar, porque esse fogo começou provavelmente ou de uma churrasqueira feita ali às margens do rio Paraná, onde tem bastante cabaninhas em meio às árvores, onde o pessoal pesca, faz churrasco para tomar alguma bebida alcoólica ou alguma betuca de cigarro jogada, porque ali tem vários trinheiros que levam tanto da Avenida Ranucos Marques Leal, quanto da Avenida Jamil Jorge até o rio. Então, esses caminhos, as pessoas passam por ali de bicicleta e moto. E acabam deixando bitucas e cigarro, o que acaba causando esse transtorno, esse perigo e esse risco. Felizmente, depois de quatro horas de muito trabalho entre o corpo de bombeiros, brigadista das fábricas e um caminhão que deu apoio aí da Metal Frio, o fogo conseguiu ser controlado. Mano, sem trazer nenhum prejuízo para as fábricas e também sem colocar nenhum ferido, sem deixar nenhum ferido. O prejuízo foi ambiental. Vários animais acabaram morrendo devido a este incêndio criminoso. bom, não.